Opa, 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 esse gimbal tá doido, vou continuar subindo aqui Começo já um voo com gimbal doidão aqui Preciso dar uma ajustada nesse gimbal aqui, ó Lá no meio é a casa do meu cunhado lá, onde eu fico lá aqui em Minas Gerais, tá vendo? Lá em cima os pé de laranja Que eu já fiz bastante voo no meio daquele pé de laranja, top, né? Você já deve ter visto algum voo meu Parece que eu tô alto, né? Tô mesmo, com relação àquele piso Mas na verdade eu tô aqui, ó, do lado desse morro aqui, ó Porque não pode dizer montanha, né? Montanha é só acima de 3 quilômetros Os inscritos puxam a minha orelha, cara É verdade, tô aqui do lado do morro aqui Na verdade eu vou voar naquele outro vale lá Vamos descer aqui, ó, porque eu tô nesse vale lá de cá Mas nós vamos voar no outro vale lá Mas eu tô lá naquele vale, tá? Não pensar que eu tô num vale de cá e voando no outro vale Ainda não fizeram um drone que faz isso, cara Apesar que eu já fiz isso uma vez, hein? Descer aqui no meio disso aqui Vamos pôr um pouquinho de emoção aqui, ó Passar aqui, será que cabe? Cara, ó, passa rasgando Vamos ver, tem que caber, tem que caber Nossa! Fui um pedacinho de folha voar ali, cara Vamos continuar descendo aqui, ó Tem um morro meio descambelado aqui, ó Faltando mato e tal Vamos ver o que a gente acha aqui Tem que ficar esperto com fio Então esse poste aqui não dá pra ver fio aqui não Ainda mais com sol de costas Olha o passarinho voou lá, ó Olha lá embaixo, ó Foi lá pra outra árvore Com sol de costas não dá pra ver esses fios não Olha a outra coisa Tá vendo ali embaixo uma mancha branca? Essa mancha nada mais é que a sombra do drone, cara Enquanto ela bate no chão Faz esse tubo aqui, ó Ou seja, daqui até lá embaixo Tem um tubo, falta de sol Em que pareça fica uma mancha branca, cara Então se você for filmar alguém ou alguma coisa Nunca dê as costas pro sol, cara Senão vai acontecer esse efeito aí, ó Você vai pegar uma mancha branca lá embaixo Deixa eu dar uma chegadinha aqui Tá aqui, ó Aqui tem um laguinho, ó Adoro laguinho Dá um zoom Dá um zoom aqui Adoro laguinho Tem muita traíra, cara Traíra que eu falo é peixe, viu Passou alguma coisa ali Caraca, dá pra ver tudo Nossa, passou uma outra aqui em cima Rasgando, cara Cara, te falar uma coisa Com esse zoom, cara Você chega lá embaixo aqui, ó Dá uma tirada aí Zoom, vamos dar pra frente Ó, ó, ó Você fica mês 11, né Olha lá o fio lá embaixo, ó Tem fio lá embaixo Tem fio pra tudo quanto é laguinho Tudo quanto é lugar Para de gaguejar aqui, ó Passar aqui Esse drone aqui você encontra Na super importadora, cara É Sempre põe o linkzinho embaixo Dá uma olhadinha aí Põe os links aí Você encontra esse drone Na super importadora É o Mavic Zoom Deixa eu dar pro lado de cá Agora vou fazer um voo Um pouquinho mais baixo, né Parece que não tem fio aqui Tem um poste ali em cima Outro lá Então deve ter algum fio aqui Já vou mergulhar aqui Se tiver eu passo por baixo Esse fio aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Ó, ali ali na frente O voo em cima, tá vendo? Nossa Tem uns carinha aqui, ó Caraca, eu vou correr atrás Esses caras aqui, ó Peraí, peraí, peraí Vou por onde, por aqui Deixa eu pular de cá, peraí Vou dar uma correr aqui Nossa, tem um fio ali em cima Nossa, cara Quase que eu bati ali Naquele coqueiro, cara Quase que eu bati ali naquele coqueiro, cara Quase que eu bati ali em cima Passou um passarinho Ô, louco Muito tenso Cheguei aqui Cheguei aqui Nesses carinha aqui Ali, ali Dá pra ver a placa, cara Olha lá HKS4186, cara Ui, cara Dá pra seguir os caras, cara Ó Cheguei aqui Não seguiu, cara Peraí, ó Ó, ó, ó Ó Cara, nem tá vendo E nós estamos seguindo ele, cara Dá uma passadinha na frente aqui Vamos ver se ele vê nós Mostra eu aqui Agora já deve ter visto Parar Olha lá Passou, olha lá Falei pra você Já tá vendo agora Ó Ó o fio ali em cima Tem fio, hein Aqui tem fio, hein, cara Já vi Outro fio ali Ih, cara Peraí, peraí Tô olhando os fios E o motoqueiro Tô perdendo até a direção da rua aqui, cara Os caras foram embora, cara Deixa eu rasgar aqui, ó Peraí Tem mais fio ali Será que tá indo pro meio dessas árvores aqui? Opa, 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 opa Peraí, peraí Tem fio aqui, hein Tem fio aqui Mas também tô vacilando Podia ter baixinho, né Sair fora desses fios aqui, né Outro poste aqui Mais um fio Cara O negócio é o seguinte Deixa eu abandonar esses motoqueiros pra lá Deixa eu sair dessa rua aqui Tem fio aqui Precisa também arrancar o capim aqui, né Mais fio aqui em cima Ô, louco Isso aqui é a cidade dos fios, cara Vou rachar fora daqui, cara Vou dar uma chegadinha aqui, ó Isso aqui tá aqui É manguezal, cara Aqui é um manguezal bravo Agora eu vou levar vocês aqui no lugar top Aqui, você vai ver Oh, parece que eu vi alguma coisa correndo aqui Peraí Ali, ali, ali Parece que eu vi alguma coisa correndo aqui, ó Aqui, 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 aqui Por lá de cá Aqui, 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 ó Caraca, parece que eu tinha visto alguma coisa correndo aqui, cara Já tô vendo coisa, cara Tô voando aqui Tô vendo coisa, cara Sabe o que é isso aqui, galera? Vocês nem imaginam o que é isso aqui, né Ó, esse Mavic, cara Com sol de tardezinha Esse Mavic Zoom A imagem dele é muito boa, não, cara Olha como fica aí, ó Fica muito ruim a imagem dele Com sol de tardezinha Sol de manhã Você der as costas Olha lá, a casa Fica branca Fica ruim pra caramba A câmera tá no automático Sabe o que é isso aqui? Não dá nem pra ver Deixa eu dar uma aproximadinha aqui Peraí, deixa eu chegar pertinho Que vocês vão ver o que é isso aqui, ó Ó, ó, ó Ó, ó Olha só O que é isso aqui? Hã? Não dá pra ver direito, né? Goiaba, cara Isso aqui é uma plantação de goiaba É, cara Olha só essa plantação de goiaba Tudo pequenininha aqui, cara Olha que impressionante isso aqui, cara Isso aqui é um goiabal Aqui o seu catute que faz goiaba aqui Uma vez eu fiz um vídeo daqui Muitos anos atrás Mas não mostrei essas goiabas, não Isso aqui é tudo goiabeira, cara, ó Ele vai cortando São anos Essa goiaba deve ter mais de 50 anos Esse pé de goiaba aqui, ó E ele vai cortando Fica tudo desse tamanho Não tem, não passa de um metro Esse pé de goiaba aqui, ó Mas forra de goiaba, cara Mesmo agora fora de época Passou aqui, peraí Mesmo agora fora Olha que coisa linda aqui, ó Tá vendo aquele pontinho? Não tem bicho, cara Parece que tem bicho aqui Mas não tem Aquele pontinho ali não é Você pode pegar a goiaba ali Morder Não é bicho Olha que delícia Se tivesse um bracinho aqui, cara Eu já pegava essa goiaba mais amarelinha aí, ó Você gosta de goiaba amarela ou da verde? Bota aí na descrição Verde com sal, amarela ou de vez? Tem três tipos de goiaba, né? Ah, não Tem goiaba branca e goiaba vermelha também Isso aqui acho que é vermelha Vamos ver se a gente acha alguma branca aqui, ó Aqui é um goiabau, cara Muito Ih, tem fio, hein Goiabau com fio Nós estamos voando aqui nas entranhas Esses pezinhos tem no máximo um metro Um metro e meio aqui, ó Tá vendo que bonito? Ele apara, cara Fica só baixinho, ó Pode ver Tudo baixinho aqui, ó Olha como essa imagem fica ruim, cara Desbranquiçada Mal dá pra ver a goiaba ali, ó Olha que coitada da goiaba Branquela, cara Meu, vou te falar com esse drone aqui Tardezinha de manhã É porcaria, minha Já pode pôr filtro Pode pôr o que você quiser O efeito zoom dele é top Mas a camerazinha dele Hum Hum Deixa eu desejar VDJ aí Vamos lá Vamos continuar voando aqui, ó Aqui, ó Dá uma chegadinha pro lado de cá Vamos largar a goiabeira de lado aqui Só que agora nós temos que ficar veiaco, né? Se eu costurar no meio dessas árvores aqui Então junta aqueles fios lá Que nós vimos tudinho No meio dessas árvores aqui Com essa imagem Claridade estourada Nossa senhora Já tô falando aqui Tentando com uma mangueira Aqui já Tá tudo seca aqui, ó Vamos descer aqui, ó Opa Desci muito, peraí Desce aqui no meio disso aqui, ó Vamos andar aqui nesse brejo Opa Nesse brejo aqui, ó Fala que é brejo por quê? Porque tá vendo? Uma cerca de visão Geralmente tem um brejinho Tem um córregozinho correndo ali, ó Vamos dar uma chegadinha mais perto Vamos ver se a gente consegue enxergar daqui, ó Tudo branquiçado da imagem Tá ruim, velho Tá ruim Aqui, ó Aqui, ó Ó, ó Esses brejinhos aqui Dá muito lambari, cara Lambari, dá Cascudo Dá uns Aqui não dá nada, né Que já dá Limparam recentemente Mas esses brejinhos Costumam dar bastante peixe, cara Tem uma árvore seca aqui Vamos passar pro lado de cá Vamos dar bisbilhotada geral aqui, cara Pessoal da roça Eles ficam olhando Não sabem Nem imaginam o que é isso aqui, cara Você vê o rolê Que nós já demos, hein Da onde nós saímos Pra onde nós estamos andando aqui Já foi o rolê Curte aí Vou tentar dar o rolê monstro Aqui, cara Opa, peraí Outro riozinho aqui, ó Isso aqui é um brejão, cara Ó, peraí Parece que eu vi alguma coisa aqui Cara, eu tô vendo coisas, cara Será que eu tô ficando doido, cara? Tem hora que eu fico pensando Eu tô ficando doido Ah, essa aqui Ah, essa aqui O que é isso aqui? Anu, cara Isso aqui não chega pertinho Dele Ó Dá um recurso do zoom Dá pra chegar pertinho, ó Esse pássaro é o anu Tem o anu preto e o anu branco Esse daí é parente do corvo, cara Olha o bico dele, ó Anu Muito louco, cara Tem muito desses pássaros aqui, cara Será que eles comem? Deve comer inseto, né? Anu Dá uma chegadinha perto dele Será que ele vai voar? Vamos ver Será que ele vai voar? Pergunta idiota, cara Mas vai voar, né, meu? Viu o galinho seco na esquerda ali? Eu tô conversando aqui Falando, mas tô de olho em tudo, cara Passar por baixo desse Opa Por cima, não Por baixo Por baixo do manguezão Aqui não tem fio, ó Ó Que baixinho aqui, hein, cara Cabe o drone tranquilo Ó o dogzinho com rabinha banana ali, ó Opa Sustou Sustou o dogzinho, ó Fica veia com ele Tá amarrado, tá na corrente, ó Então pode chegar aqui, ó Ele tá na corrente, ó Coitado Ele tá toda apavorada Olha lá, olha lá Cheirando Pra ver se tem cheiro Olha lá Ó, tem outro aqui, cara Deixa eu passar por lá de cá Aqui, ó Ai, cara Vou deixar esses dog aqui Peraí Não pode subir muito Não pode ter fio aqui Deixa eu passar por lá de cá Deixa os dog aqui, cara Coitado dos dogzinho, ó Passar por cima dessa casa Cara, não tem ninguém por aqui Pessoal aqui na roça Esse cara tá dormindo, cara Vamos passar baixinho aqui, ó Ó, ó Olha que visão fenomenal, cara Ó, ó E toma brejo, né Rio não, né Eu tô falando rio toda hora Mas aqui acho que é um lago, né Mas é água corrente, cara Água corrente é lago ou rio, cara É um laguinho Mas sai da mina aqui, ó Ó, ó Ali, ó Um peixe ali embaixo Não é um peixe galinha ali na beira Ali, ó Vocês olharem pra lenda d'água Eu tô olhando pra lenda d'água Eu tô olhando pra lenda d'água Vendo a galinha Ó, aqui tem um monte de plantação, cara Um pouco mais habitado aqui E tal Tem uns coqueiros, ó Cheio de coco ali Vou dar uma costurada aqui no meio desse daqui, ó Vamos ver se tem alguém por aqui Vamos bisbilhotar tudo Pessoal da roça aqui, ó Ó, o ventão tá comendo os outros aqui, ó Opa, se perto do coqueiro Esse coqueiro se pega Ele se ele trava E bota fio, hein Tem fio aqui embaixo Uma mãozinha madurinha lá Debaixo do fio Ó o passarinho aqui Saiu Na chegadinha aqui tem um coqueiro Tem aquele buraquinho ali Será que dá, não dá Dá, não dá Opa Aqui Ai, ai Pra quem O O O Nossa Que hora, cara Achei que não ia dar, cara Ih, hi Nossa Saiu Saiu num campinho, velho Olha Que top isso aqui, cara É um campinho mesmo, cara Olha que top, cara Muito show de bola Bateu uma bola aqui, cara Deve estar Moleca daqui a pouco Vem jogar bola aqui Meter a bica no meu drone aqui Vou passar Dar uma passadinha Tem um pau maior aqui, ó Deixa eu ver se tem fio ali Não, só tem essa cerquinha aqui, ó Passa por lá de cá Passa lambendo a cerquinha, ó Nossa Releu o skid aqui, ó Ó Vou dar a chegadinha Da no alto Agora vou dar a chegadinha Daquele alto Vamos ver lá de cima Como é que é aqui, ó Rapaz Nós estamos dando um rolê, cara Essa bateria desse drone dura, cara Segura aí Que nós vamos voar mais ainda Deixa eu chegar aqui Passar Passa rasgando aqui, cara Vamos Não vou nem respeitar nada aqui, ó Ó, só que é arriscado, cara Vamos passar aqui Nossa senhora Só subindo aqui, ó Subidão bravo, cara Aqui chegamos aqui em cima Tá pelado aqui, ó Peladazinho que eu falo assim Tá sem vegetação, né Tá peladinha aqui, ó Chega raspando aqui, ó Ó, ó Ó, rapaz Sabe o que dá pra dar uma pousada aqui, ó Procurar um lugarzinho melhor Pra nós pousar Pera aí, pera aí Deixa eu virar pro lado de cá Ó, ó Ali nesse pelado aqui Dá pra dar uma pousadinha, cara Sabia? Deixa eu dar uma viradinha aqui agora, ó Ó, ó Eu tava lá em cima naquele morro, ó Lá no alto, ó Tenta pousar aqui, ó Ó, ó, ó Ó, deixa eu ver aqui Pera aí se dá pra pousar aqui, ó Ó Acho que ele dá aqui, ó Ó Nossa senhora Tava ali em cima no alto do morro, ó Chega de descansar, cara Vamos arpar aqui Paramos pra dar descansadinha Na bateria, nos motores Doideira, né, cara? Eu tive coragem de parar Porque aquele chão ali Tá meio plano E além do que Não tem ninguém aqui, né, cara? Vai parar seu drone nos lugares Aí Vamos dar uma chegadinha pro lado de cá Vamos dar uma olhada nessa rua aqui, ó O que que é isso aqui, ó? Ah, olha isso aqui, ó Será que isso aqui é uma ponte, cara? Uma ponte seca Por que que é chamada de ponte seca? Vou levar pra vocês verem aqui, ó Pera aí Deixa eu dar uma chegadinha mais perto aqui, ó Nossa, que é aquilo que... Caraca, é aquilo ali que voou ali Voou ou andou? Pera aí, pera aí Tava ali na lateral Ali, 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 ó Ali, ó Cara, isso aí é lagartixa Daquelas pretas Cara, eu tenho medo disso mesmo A roça aqui Ela se mexe do nada, cara Eu tenho medo, cara Parece um jacaré Dá uma olhada Vou chegar mais pertinho aqui, ó Tá vendo aí, ó? Parece um jacaré, velho, ó Ele lembra bem um jacaré, cara Isso aqui é uma ponte seca Por que ponte seca? O boi passa por baixo, cara Por isso que é ponte seca, cara Olha lá do outro lado Eles vêm e passam aqui Vai pro pasto do lado de cá, ó Olha a chegadinha nessa rua aqui, ó Ó, não tem ninguém Essa aqui dá pra ir um pouquinho mais baixo Aqui, pera aí Essa eu vou ter que ir mais baixo, né? Tô vendo ali Se eu for nessa rua aqui Deixa eu ver Por cima ou por baixo? Vou arriscar por baixo Não tem fio aqui Com certeza A altura desse pé de manga aqui Deixa eu abaixar um pouquinho mais Aqui, ó Aí, aí Dá pra ir Aí, dá pra ir Opa, opa Tem que abaixar mais Aí, aqui dá pra ir Vamos dar uma rasgada aqui No meio desses pés de manga aqui, ó Olha que top isso aqui Parece que tá até amarrado em cima do carro A câmera, né? Olha, olha, olha Que show Dá um pinote aqui, ó Nossa senhora Opa, pera aí Deixa eu acertar direito aqui Vou me empolgando aqui Tá fazendo curva essa bagaça aqui, ó Ó, ó, que top, cara Dá pra voar nas ruas tranquilo por aí, cara E o rolê de 10 Ó, tem fio aqui, hein? Chegamos aqui, ó Sítio do Dalvinho aqui, ó Ó, ó, ó Sítio do Dalvinho Quem que tá aqui? Dá uma olhada lá Olha lá Tô aí, eu parado aqui Ixi, os dogs Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu espantar esses dogs Sai daí Sai daí, dog Pera aí, pera aí Deixa eu não espantar isso aqui Opa, pera aí Tem um aqui embaixo de mim Pera aí, cadê, 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 cadê Nossa Senhora Quase pegou aqui Deixa eu dar uma espantada nele Quer ver, ó Dá uma espantada nele Tem medo, cara Nossa Senhora Cadê ele? Ficaram com medo, cadê ele? Cadê? Ali, tá ali, tá ali Vai embora, seus dogs Vai embora Beleza, galera? Gostaram do rolê? Gostou? Tô aqui, ó Tô aqui, meus camaradas Tchau, tchau, galera Deixa um joinha aí Compartilha o vídeo Obrigado mais uma vez Por ficar com o Vanzan até agora Beijo no coração de todos aí Tchau, tchau Tchau